Olá, sejam bem-vindos ao quadro Vinheta Médica Sine Clínica. O meu nome é Rinaldo Papel e o assunto de hoje é manejo de pilho. Você sabe como fazer uma atadura bem feita? Sabe quais são os materiais utilizados para fazê-la? Essas e outras perguntas serão respondidas logo depois do vinheta. Antes de mais nada, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Aproveite para comentar aqui embaixo os assuntos que vocês querem ver no quadro. E agora, vamos para o vídeo. Um dos principais motivos do atendimento veterinário em equinos são as feridas da pele ou em tecidos moles, como tendões e ligamentos. Essas feridas são, na maioria das vezes, ocasionadas por objetos como cercas, portões ou materiais de construção. Os equinos, por serem animais com um comportamento mais ativo e de movimentos mais rápidos, ainda mais quando estão ligados a esportes, são animais mais predispostos a sofrerem ferimentos em sua pele, principalmente os localizados em membros locomotores. Essa égua sofreu um ferimento na parte distal do membro, logo acima da coroa do casco, local muito comum para o aparecimento de lesões em equinos. Para o curativo, foram utilizadas duas ataduras, uma para a parte proximal e outra para a parte mais distal. Essas ataduras foram presas com esparadrapos. O algodão ortopédico é a segunda coisa a ser retirada. Esse algodão é o mesmo utilizado na medicina humana para a imobilização. Observem que agora, ao retirar o algodão, a ferida é exposta. Uma ferida pequena, mas que pode vir a causar extensos prejuízos para a saúde do animal. Após a retirada do curativo, é feita a limpeza do ferimento com solução fisiológica e gás. Não economize na quantidade de gás. A limpeza deve ser bem feita para não dificultar e atrasar o processo cicatricial. No caso de feridas em membros de equinos, a questão do tecido de granulação exuberante deve ser um importante ponto a ser observado. A limpeza deve ser feita de forma gradual e delicada para não estimular a formação desse tecido. Além da limpeza do ferimento e suas bordas, a pele ao redor e os pelos também devem ser limpos. Para essa região, pode-se fazer uso de água oxigenada. Mas atente-se, a água oxigenada deve ser usada apenas no tecido não lesionado coberto por pelos. Como a circulação sanguínea nas extremidades não é tão efetiva, pode-se fazer uma pequena massagem regional para estimular a circulação, já que esse membro ficará sob tensão da atadura por longos períodos. Foi utilizada pomada para ajudar no processo cicatricial, com bactericida e acrescida de anti-inflamatório para evitar a formação de tecido de granulação exuberante. O objetivo do vídeo não é expor a composição química completa da pomada. Utiliza-se o dedo enluvado para a aplicação de quantidade suficiente e generosa de pomada, de forma que toda a ferida seja coberta. Nós estamos usando, abaixo do algodão ortopédico e da atadura, o papel filme. O papel filme serve como inibidor do atrito entre o algodão e a ferida. O atrito promove produção de tecido de granulação exuberante, uma coisa que nós devemos nos preocupar muito no caso de feridas em membros de equínos. A formação do tecido de granulação, tecido que se forma na cicatrização, é uma fase essencial para a reparação da ferida, apresentando importantes funções, como o preenchimento do leito da lesão, barreira contra a infecção e o fluxo local de células responsáveis pela contração dela. Idealmente, o tecido de granulação diminui sua proliferação conforme a ferida é preenchida e a partir do momento que se inicia a contração. Entretanto, no membro dos equínos, a proliferação pode se manter por longo período, resultando em um tecido de granulação exuberante irregular e que ultrapassa os bordos da ferida. Embora a causa exata, desencadente da granulação exuberante, não seja bem estabelecida, diversas pesquisas apontam fatores que contribuem para sua formação, como a localização, feridas em membros e em regiões articulares cicatrizam mais lentamente. Além disso, pode ser decorrente a persistência de infecção e ou inflamação, além de bandagens e gessos com muita tensão, que podem diminuir as concentrações de oxigênio e proporcionar aumento do tempo da inflamação, ou uso de agentes cáusticos e irritantes, além de açúcar e mel. A CIDADE NO BRASIL Após o posicionamento do algodão ortopédico colocado desde a parte mediana do casco até o joelho, a articulação entre a tíbia, fíbula e o metacarpo esquerdo do animal, será feita a colocação da atadura, que circundará o algodão, deixando uma pequena sobra em cima e embaixo, a fim de que a atadura não tenha contato direto com a pele do animal e induza a feridas secundárias por abrasão. Segue-se as linhas superiores e inferiores da atadura, para nortearem o posicionamento, que será feito de cima para baixo e depois de baixo para cima. A atadura não deve ficar nem muito frouxa, de forma que se solte facilmente, nem muito tensa, de forma a suprimir a circulação sanguínea local e atrasar o processo de cicatrização. A atadura não deve ficar nem muito frouxa, ao chegar na articulação, é feito um X com a atadura para fortalecer o curativo. O fechamento é feito com esparadrapo para fixação da atadura. Quanto ao tecido de granulação exuberante, deve ser controlado quando se projeta acima das bordas da pele adjacente às feridas. O controle pode ser cirúrgico, precisando do excesso tecidual. O uso de corticoesteroides tópicos auxilia no tratamento do tecido de granulação exuberante, pois eles inibem o crescimento da granulação. Técnicas de enxerto de pele são recomendadas em grandes feridas, pois reduzem a área da ferida e a inflamação associada. O emprego de enxerto cutâneo ao tolo mostra-se uma excelente alternativa para a diminuição do tempo de cicatrização, bem como custos com tratamentos. A terapêutica de feridas em equinos com utilização de fitoterápicos é uma alternativa adjuvante viável, sendo descritos bons resultados com utilização, por exemplo, de óleo de copaíba e babatimão, além de outros. Então, pessoal, hoje nós tivemos a participação do Gabriel, integrante do IPOS. Muito obrigada, Gabriel, pela presença. Obrigada por ter nos apresentado como você fazia um manejo de feridas na prática. Show, Hilary! E vale lembrar que todo manejo de feridas precisa ser orientado pelo médico veterinário, na qual hoje a gente teve a orientação dos nossos professores, Matheus e Gabriela. É isso aí, gente. Lembrar que sempre precisa ser orientado por um médico veterinário. Nunca faça procedimentos como esse em casa, sem orientação do médico veterinário. Muito obrigada. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Então é isso. Até o próximo vídeo do quadro Guia da Medicina Equina. E aí E aí